Lea Creme Mentolado Lea Creme Mentolado Vamos experimentar isto? Bem onde aí? Ora, boas-malte, bem-vindos a mais um vídeo. Então, na senda do vídeo anterior, onde fizemos um vídeo do Williams Creme Mentolado, hoje trago o Lea Mentolado. O aroma parecido com o Lea Normal. Um bocadinho na onda deste, mas não é igual. Um bocadinho na onda do William. Vamos lá ver que tal a performance. Vou usar um o pincel da Pearl. Isso foi uma oferta do Sérgio Malta. Ele não gosta de sintéticos. E ofereceu-me este pincel da Pearl. Vamos lá ver que tal ele se comporta. na porta. Vou colocar então aqui um bocadinho do Lea. A cor é igual ao Williams. e vamos começar a aplicar. E vamos começar a aplicar. A espalhar. o aroma é um bocadinho diferente, mais parecido com o Lea. E agora que estou a espalhar começa-se a notar um bocadinho o mental. Mas é muito similar ao o Willems. Até que isto fizesse em seguida para ter fresco na memória a performance de um e do outro. um pouco. Agora no verão é bom estes cremes mentolados fresquinhos. E daí estar a fazer um pouco esta este review de cremes mentolados para terem opções de escolha. E vocês, qual é o creme mentolado que gostam mais? Creme ou sabão mentolado? Põe aí nos comentários qual é que qual o melhor creme mentolado para vocês. aqui já está. Vamos começar a abrir. O pincel tem algum efeito mala. Vamos a ver. aqui é algo que está aqui. Vou colocar aqui um pouco mais. Vamos ver já bem. O pincel foi uma agradável surpresa. Parece que eu quero mais tarde deste lado. Já está. Uma espuma densa. Não é tão fresco, tão entolado como o da Williams. Nota-se aqui um toquezinho de menthol, mas não é mentolado como o da Williams. Vou adicionar um pouco de água para hidratar a espuma. E, vamos lá. Agora, o que vou usar hoje? O que vou usar hoje? Já devia ter montado aqui a máquina e não tenho nada. Agora vem assim para ser rápido. Vem aqui para cima destas. Está aberto. Vou usar uma Nasset. Então, com... Nova. Primeiro uso. Estou a abrir. Uma Nasset. Pode ser aqui com a minha... Jilet Slim. Adjustable posição 3. Vamos lá. Uns viris. Boa proteção, o creme é muito similar ao Willems, nota-se agora mais a sensação de pimental, o primeiro passagem está feito, bom, boa mancha, a segunda. Olha... Vamos começar aqui, para a mão pela pedra, está, agora vamos ver então a segunda. Bom? Acho que se nota mais agora o mentol. Estou a achar um creme muito similar. E agora quando se adiciona um bocadinho de água, assim no rosto, vou ter que estar aqui mais à beira dos olhos, nota-se mais o frescor do mentol do que propriamente quando apliquei a primeira espuma ou quando fiz a primeira espuma. Vamos à última. . . . . . . . . E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E numa maquina vintage como esta, acho que qualquer lâmina da Gillette combina bem aqui. Super suaves, super eficientes. Eu nem baixei o número, estou sempre com o 3. Fiz as 3 passagens no mesmo ponto. Não é costume. Não estou a sentir tão suave a lâmina. Nem me sinto a lâmina, que mantive sempre na 3. Seja bom. Excelente bebe. Excelente barbeado. Bom desliz residual. Boa performance geral. Sente-se um bocado mental. Acho muito, muito similar ao creme da Williams. Falta... Falta... Agora um pouquinho diferente o aroma. Mas a nível de performance... Ela por ela. Ela por ela. Então... Ela por ela. Ela por ela. Ela por ela. Ela por ela. E aí E aí Ela por ela. Vou limpar e vou pôr a esfuminha, uma vez que tal, vou pôr o save. E é isso, malta! Houve mais tudo, volto já! E está feito malta! Vamos lá ver? Olha que pedra que apareceu um bocadinho aqui, uma encada! Muito bom! Bem fresquinho! Eu acho que estes cremes da Lea, relação qualidade preço, é muito boa, é um creme que está um bocadinho subestimado. É fácil encontrar em qualquer lado, tem este creme à venda e se calhar não é muito valorizado por causa disso. É um creme barato, mas tem uma performance muito boa. Principalmente este de mentolado, gostei muito! Para terminar, vou continuar então com o raso zero mentolado, o Spiffero Aftershave. Também é mentolado, de aroma, tem mentol, óleo de castor, um bocadinho de álcool. Muito bom! Mais um bocadinho! Bem fresco! Foscura para a hora, óleo! E isto, malta! Isto tinto para vocês hoje! Então, Lea, vale a pena! Quem quiser um creme, boa performance, boa relação qualidade preço, não vão ficar arrependidos. Surpresa! O pincel da Pearl, gostei bastante deste sintético. Funcionou muito bem! O resto, uma máquina vintage que já conhecia, ou uma lâmina que já conhecia, impecável naquela máquina. Não acerto! Máquinas vintage, para mim, com lâminas de gilete funcionam 5 estrelas. Se calhar é impressão minha só! Mas é o que eu sinto! Espero que tenham gostado deste vídeo! Obrigado por assistirem! Vemos-nos numa próxima!